É, o Cristian tá ligado, né? Eu vou sentar DJ Paulinho Esse sim faz a festa E aí, ô, olha Mais ou menos assim, mano Não foi nada, não sei que ela falou não Fiquei com a mina ontem Ela me chamou pra sair Falei não quero compromisso e não quero te iludir Mas ela espalha o paz, amiga, que a Sem tá sorrindo, sem tá sorrindo Quando estiver comigo Eu vou sentar na picada esse menino Eu vou sentar Eu vou sentar na picada esse menino Sendo bem gostoso pra você Eu sou rindo Eu fico rindo, evoluindo DJ eu sou rindo na picada esse menino Eu fico rindo, evoluindo Eu vou sentar na picada esse menino Estilo passinho, Cristiano voz E eu não pede Eu vou sentar DJ Paulinho Esse sim faz a festa Mais ou menos assim, mano Não foi nada, não sei que ela falou não Eu não pede Fiquei com a mina ontem Ela me chamou pra sair Falei não quero compromisso e não quero te iludir Mas ela espalha o paz, amiga, que a Sem tá sorrindo, sem tá sorrindo Quando estiver comigo Eu vou sentar na picada esse menino Eu vou sentar Eu vou sentar na picada esse menino Sendo bem gostoso pra você Eu sou rindo Eu fico rindo, evoluindo DJ eu sou rindo na picada esse menino Eu fico rindo, evoluindo Eu vou sentar na picada esse menino Estilo passinho, Cristiano voz E eu não pede Eu vou sentar Eu vou sentar Eu sou rindo, evoluindo 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 A CIDADE NO BRASIL